Usando uma broca de 3 oitavos de polegada, uma furadeira caseira, um tronco de goiabeira parcialmente brocado e parcialmente apodrecido, nós começamos a esculpir as partes secas e podres, abrimos vários buracos, a maioria deles intercomunicados e vamos plantar aqui algumas mudas da orquídea celogine testácea, depois de pronto nós vamos fazer outro vídeo.